Têm vindo a ser intervencionados contextos de deposição natural, portanto os lodos associados à antiga praia da Boa Vista, foram sendo recolhidos também a um amplo espólio relacionado com o que seria a vida quotidiana das populações que circulavam nesta faixa ribeirinha. Temos aqui um exemplar de um prato em estanho, com algumas insígnias, um conjunto de marcações que nos poderão, no processo posterior de investigação, dar-nos alguma indicação cronológica e mesmo sobre o seu local de fabrico. Este espólio atualmente ainda estamos em trabalho de campo, portanto vamos avaliando para termos uma melhor perceção do conjunto e se conseguimos fechar a cronologia desta embarcação. Este estudo será depois aprofundado durante a fase de relatório de inventariação do material. Música